Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Isso é baile de favela onde só cola guribum. Os maloca vem no pacinho, as noveia, pique bombom. Bom, 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 bom. Pique bombom, bom, 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 bom. Vem no pique do bombom, bom, 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 bom. Pique bombom, bom, 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 bom. Olha aí! Só de olhar tô assustado com o que ela faz com a bunda. Fica tremendo e não para, essa novinha tá maluca Só de olhar tô assustado com o que ela faz com a bunda Fica tremendo e não para, essa novinha tá maluca Agora fica de guardo porque assim que é bom Eu não vejo tremer a bunda, vem no pique do bombom Bombom, 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 bombom Pique bombom, 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 bombom Vem no pique do bombom, 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 bombom Pique bombom, 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 bombom Vem no pique do bombom Isso é baile de favela onde só cola guribom Os maluca vem no passinho, as noveia, pique bombom Bombom, 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 bombom Pique bombom, 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 bombom Vem no pique do bombom Bombom, 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 bombom Pique bombom, 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 bombom Só de olhar tô assustado com o que ela faz com a bunda Fica tremendo e não para, essa novinha tá maluca Só de olhar tô assustado com o que ela faz com a bunda Fica tremendo e não para, essa novinha tá maluca Agora fica subado, porque assim que é bom É, nove, tremer, meia, bunda, vem no pique do bão-bom Bom bão bão, bom, 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 bom. Pique bom 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 bão, bom, 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 bem, no pique do bão-bão Bom bão, bom, 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 bom Pique bom bom Bom, 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 vem no pique do bão DJ Ruivo é um fenômeno No terror das modinhas Tchau, tchau, tchau